Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal de receitas super fáceis. E a receita de hoje é abacaxi em calda. E para aprender essa receita, se inscreva no canal e acione o sininho de notificação. E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Você está cansado de comprar aquelas conservas caríssimas no supermercado e que o gosto não é tão bom assim, não é mesmo? Pois hoje eu vou te ensinar de uma maneira muito fácil de fazer, na quantidade que você desejar e o melhor de uma forma muito mais barata. E como no nosso canal de receitas super fáceis não existe enrolação, vamos então ao nosso modo de preparo? A nossa receita vai começar lá no supermercado ou na feira, onde você vai comprar o seu abacaxi. Ele deve estar pessoal exatamente como esse que eu estou mostrando aqui no vídeo, sem nenhum machucado, porque isso gente é que vai fazer toda a diferença na sua receita. Então depois que você escolheu um abacaxi bem legal por aí, você vai pegar uma faca grande aí na sua casa ou a que você tiver, e vamos cortar as pontas do abacaxi. Lembrando que um pedaço bem generoso como estou mostrando aqui no vídeo. Então pessoal, depois que nós retiramos as pontas do abacaxi, agora nós vamos retirar a casca. Aqui eu vou retirar uma fatia bem generosa, para aproveitar e tirar todos os olhinhos tudo junto. Mas se por acaso ficar algum, é só você retirar com a faca. Então bora lá cortar o nosso abacaxi em rodelas. As rodelas não devem ser grossas e nem finas demais. Por exemplo, aqui pessoal, eu cortei mais ou menos meio centímetro e eu acho que ficou bem legal. Para tirar o miolo do abacaxi pessoal, eu estou usando uma tampinha, porque eu achei muito mais prático do que tirar com a faca. E enquanto eu estou tirando aqui, eu gostaria de saber se é a primeira vez que você faz abacaxi em calda. Se for, deixa aqui nos comentários primeira vez. Agora você vai escolher uma panela bem grossa aí na sua casa. Com o fogão desligado, eu vou colocar 1 kg de açúcar, o abacaxi, os 2 litros de água, e vou mexer muito bem e ligar o fogão em fogo médio. Lembrando pessoal que a fervura deve ser sempre com a panela aberta, referente ao tempo. Depois que começar a ferver, é só contar 15 minutos, desligar o fogo e está pronta a sua receita. Então, depois de 15 minutos de fervura, está aqui o nosso abacaxi. Olha só que maravilha que ficou! O cheirinho, gente, está por toda a nossa cozinha. Vale muito a pena vocês fazerem. Mas um detalhe, não esqueçam de esterilizar bem o recipiente de vocês. Se por acaso você não souber como fazer, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo, explicando passo a passo de como você deve fazer. Então é isso aí, pessoal. Mais uma receita nova no nosso canal. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like e um comentário aqui embaixo. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima receita! Nossa Super Fácil! Confira as nossas receitas anteriores. Aproveite agora e se inscreva no canal. E nos conte nos comentários abaixo de onde você está vendo o vídeo, qual a cidade e estado e qual o país. Gostaríamos de saber até aonde as nossas receitas estão chegando. Muito obrigado por assistir! Muito obrigado por assistir!